A rodada ajudou e o Santos mantém vivas chances de classificação a pré-libertadores. Difícil, mas não impossível. Essas e outras após a nossa vinheta. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção se aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou, tá pago. Fala galera Santástica, tudo bem com vocês? Um ótimo dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos. Tô aqui pra falar de Santos com vocês, porque aqui se fala de Santos. Antes, porém, pagbet.com. Hoje tem dois jogos importantes aí. Santos e Botafogo. Botafogo e Santos, Atlético Mineiro e Cuiabá. Dá pra apostar. Será que o Marcos Leonardo vai fazer gol? Dá pra cravar um placar? 1x0 pro Santos? Se você apostar nesses resultados, assim, diferentes, assim e tal, você pode acertar, né? Será que o Santos vai golear? Então, se você acertar, apostar e acertar, você pode ganhar uma graninha boa. Eu ganhei um trocadinho essa semana já no pagbet.com. Acertou, tá pago. Na primeira mensagem aqui, tem o link, você cria sua conta, faz um depósito via Pix. E aí, meu amigo, acabou a rodada, acabou o jogo. Dali alguns minutinhos já tá liberada a sua grana, você já pode fazer o saque, tá certo? Pagbet.com. Acertou, tá pago. Seguinte, a rodada do Campeonato Brasileiro, né? A 37ª rodada tá ajudando o Santos. Quer dizer, ajudando, assim, no sentido de deixar o Santos vivo ainda, né? Suspirando. Sabe o peixe, quando sai, fica dando aqueles, né? O Santos tá assim, ó, é aquele peixe que tá ali na beira da praia, dando aquele... Dependendo se alguém empurrar ali, ele vai pra água e vai nadar de novo, né? Ou não. Ou pode ficar e morrer na praia. Ironia do destino, né? Mas, enfim, o São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu pro Internacional em casa. Então, o São Paulo parou nos 51 pontos. O América perdeu também. Perdeu ontem pra equipe do Palmeiras, jogo festivo, né? O Atlético Mineiro também perdeu pro Botafogo a última, mas joga hoje contra o Cuiabá. O Cuiabá que já tá praticamente fora da zona de rebaixamento, dificilmente vai ter problemas, né? Então, provavelmente, o Atlético hoje tem grandes chances de vencer e chegar a 55 pontos. Se ele fizer isso, praticamente garante a vaga aí na próxima fase. O Fortaleza meteu 6 ontem. E o Fortaleza tem muitas chances aí também de chegar nessa vaga. Porém, o que que acontece? O Fortaleza é o adversário do Santos. É o adversário do Santos na última rodada na Vila Belmiro. E o Santos precisa vencer. Então, pro Santos, pra começar a história, o Santos precisa vencer. Pronto. Venceu hoje, vai a 50 pontos. Chega na última rodada com chances ainda remotas, difícil. Mas, repito, não é impossível. Porque, assim, os jogos serão todos no mesmo horário no domingo. Então, não tem essa, né? O, por exemplo, o América vai receber, vai jogar contra o Atlético Goianiense. O São Paulo vai pegar o Goiás fora de casa. É difícil também. Então, tem jogos difíceis, jogos de resultados improváveis. O Botafogo, por exemplo, vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, que precisa vencer pra garantir vaga já na fase de grupos, diretamente. Então, são jogos difíceis. Mas, tudo passa por uma vitória do Santos hoje contra o Botafogo. O que tem a favor é o retrospecto do Botafogo. Que, quando joga em casa, não é tão assertivo assim. É um time que precisa propor jogo. A torcida vai apoiar hoje lá, com certeza. Mas, falta um pouco de qualidade técnica na equipe do Botafogo pra propor jogo. E, jogando em casa, é natural que eles vão pra cima. O Santos tem os seus desfalques. O Santos tem muitos desfalques aí. Mas, o técnico Orlando Silva, Orlando Ribeiro, vai ter que colocar um time... Um time tem que ser inteligente e aproveitar. E, tem muita gente falando que o Santos pode ganhar. Eu até acredito. Eu até acredito. Não é difícil, não. Acho que as duas equipes não tem muita diferença, assim, tecnicamente falando, né? Acho que, obviamente, o Botafogo hoje, por jogar em casa, por estar com o apoio da torcida, isso é um fator a mais. Isso pesa. Mas, não é isso que vai resolver, não. Eu acho que é dentro de campo que a coisa tem que se resolver. Se o Santos não perder as oportunidades, ou se o Santos arriscar um pouquinho mais, chutar mais, criar oportunidades e ser assertivo, acho que o Santos pode, sim, trazer os três pontos. Caso o Santos não vença hoje, já era, acabou. Domingo é só pra cumprir tabela mesmo o jogo contra o Fortaleza. Que, aliás, o Santos já começou a vender os ingressos pra esse jogo contra o Fortaleza. Ó, tem entrevista com o Helder Campos hoje. Fiquem ligadinhos no canal Aqui Se Fala de Santos. O Helder, que vai dirigir o Santos amanhã. Jogo de semifinal contra o Grêmio. Sub-17, esse jogo vai ser às oito e meia. Vai ser lá em Santo André, no Bruno José Daniel, estádio de grama sintética. O Santos optou por lá, porque foi um pedido da CBF que alterou e a televisão. O Santos ganha dinheiro com isso, com a transmissão desse jogo. Então, por que o Santos optou pelo Santo André? Por jogar lá. Porque o Santos vai jogar nessa chave, vai jogar no Bruno Daniel, na Copa São Paulo de Futebol Juniors. Então, é importante, né, já ir se adaptando o campo lá e grama sintética, essas coisas. Só pra vocês saberem como é que ficou. Primeiro jogo contra o Grêmio, no Sub-17, no Campeonato Brasileiro, o Santos empatou por dois a dois. Se empatar, vai pros pênaltis. Uma vitória simples, o Santos está na final e provavelmente deve pegar o Palmeiras, que goleou o Atlético Paranaense por quatro a um, tem o jogo da volta agora. Enfim, primeiro, vamos vencer também, né? Vamos vencer o Grêmio e depois a gente pensa no adversário. E, pô, nesta sexta-feira, tem a seleção brasileira jogando contra o Canadá, a seleção brasileira feminina contra o Canadá na Vila Belmiro. Esse jogo vai ser às três horas. E ontem, rapaz, na Ladies Cup, o Santos meteu 5x0 no Palmeiras, hein? 5x0 no Palmeiras e vai jogar contra o Internacional lá em Jaú nessa sexta-feira também. Aliás, sábado, hein? Sábado tem final do Campeonato Sub-20. Campeonato Paulista Sub-20, tem Santos e Corinthians na primeira partida. O Santos venceu por 2x0. Tem tudo pra quem está esse título aí. Agora, é um clássico. Torcedor tem que ir à Vila Belmiro, entrada franca, dá pra lotar a vila e torcer pro nosso peixão contra o Corinthians nesse sábado. E hoje, obviamente, vamos torcer pro Santos contra o Botafogo, né? Eu vou fazer live de aquecimento às 19h. O jogo é às 20h, né? O jogo é às 20h, eu faço uma live de aquecimento antes do jogo. Depois do intervalo e no final da partida também, a gente falar de Santos Futebol Clube. Espero que com uma vitória, né? Espero que com uma vitória. Apesar do Braulio, quem vai apitar é o Braulio. Mas falar de arbitragem agora, ver o futebol que o Santos vem jogando, é até difícil. Mas essa arbitragem complicou o Santos durante a temporada. Complicou e muito. Eu volto mais tarde pra falar de Santos pra cima dele em Santos. E fica ligadinho aí na entrevista com o Helder Campos, hein? Que vai falar desse time Sub-17 que vai enfrentar o Grêmio amanhã. Está uma vitória de chegar à final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Pra cima dele, Santos. Vamos que vamos!